A polícia militar em Balsas, ao realizar um cumprimento de uma dada de prisão, localizou os infratores portando arma de fogo e drogas. O 4º Batalhão foi informado na tarde do último sábado do paradeiro de um foragido da Justiça. De imediato, foi feito deslocamento até a Associação Caminho dos Gerais e ao visualizar o suspeito, que estava acompanhado de dois outros homens, foi realizada a abordagem e com eles foram encontrados uma arma de fogo e poções de cocaína e maconha. Os três foram presos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para devidas providências. Tivemos o segundo momento em que os agentes também da Agência Local de Inteligência monitoraram ali no bairro São Caetano, o qual as pessoas estavam no veículo Gol, foi feito acompanhamento, intervenção policial e foi encontrado entorpecente, foi encontrado arma de fogo, um revólver calibre .32, com três munições de TAC, o qual foi dado voz de prisão, também encaminhado para a Polícia Judiciária. Em um terceiro momento, a Agência Local também monitorando, num bairro, o qual foi passado para o serviço de rádio-patrulha, o qual fez a intervenção policial em via pública e cumpriu também mais um mandado de busca e apreensão. Então, tivemos aí, pela Agência Local de Inteligência, que queremos reconhecer o comprometimento e a resiliência dos agentes da agência, os quais cumpriram quatro mandados no intervalo de dois a três dias. Estão de parabéns pelo comprometimento.